Fala aí, Sobreventes! Tudo tranquilo ou não? Vocês não estão vendo errado. Esse aqui, pessoal, está sendo o último episódio de Ark Extinction, tá? Infelizmente, esse aqui é o último episódio de Ark Extinction. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô encerrando essa série aqui no canal, tá? Bom, eu comecei muito empolgado com Ark Extinction. E, cara, assim, o Ark Extinction é uma DLC muito boa. Pra ser sincero, é a melhor, na minha opinião, tá? É a melhor DLC de Ark que tem, é o Ark Extinction. Ele é muito legal, muito bom mesmo de jogar. É bem desafiador, como eu acho que deve ser. Ah, mas é o seguinte. Eu comecei a ter o ritmo com ele, paralelamente com o Ark Hope. E acabou vindo também outras séries do canal. E era algo que eu tinha que fazer o manejo melhor, né? Eu tinha que manejar melhor as séries. Os horários, né? E eu acabei indo muito pra área dos mods. As notícias eu sempre fazia. Então, teve uma época que a gente teve bastante notícia. O Ark Hope também eu tinha que fazer. O Ark Dex. Eu também comecei a... Continuei a fazer o Ark History. E, recentemente, inclusive, eu voltei com o Projeto Ark, né? Pra quem não sabe, eu voltei com o Projeto Ark. E o Ark Extinction foi ficando um pouquinho mais de lado, né? O Ark Extinction acabou... Também acabou vindo o DA. Eu já tenho umas unidades de defesa passando ali atrás de mim, cara. Deixa eu ver. Espero que eles não venham aqui pra me pegar. Ele tá atacando o Stegossauro ali. Então, é por isso, entendeu, pessoal? Porque, realmente, eu tô sem tempo de jogar o Ark Extinction. E o Ark Extinction, também, nos últimos episódios, ele me deu uma... Eu desanimei. Pra ser mais sincero, mais direto. Eu acabei desanimando, principalmente quando eu perdi o Titan e tudo mais. É claro que eu não vou excluir o Ark Extinction de vez, né? E é claro que... Olha só onde estão meus dinossauros. Olha minhas criaturas. Cadê elas? Olha. Isso tudo são criaturas minhas, pessoal. Entendeu? Então, é desanimador. É desanimador. Ah, Will, o que aconteceu com as suas criaturas? Eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar tudo que aconteceu, a jornada. Tá, o Stegossauro ganhou. Ele tá meio... Ô, senhor, o senhor tá meio ferido, né? Mas tá bom, vou deixar ele aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como foi a jornada. Como foi que meus dinossauros pararam dessa maneira, ó. Viraram as suas bolsinhas. Olha, o Salmos. Essa aqui é a bolsinha da Êxodos. Entendeu? O do Gasbags, cara. O Gasbags, mano. Então, pessoal, eu espero que vocês entendam o meu lado, tá? Do Ark Extinction. Por que que ele tá tendo esse final, tá? Eu espero realmente que vocês entendam. Claro que, uma vez ou outra, pode sair algum vídeo relacionado aos titãs, relacionado ao chefe, tá bom? Mas, aqui dessa série é o fim. E eu espero que vocês compreendam e tudo mais. Bom, então acho que eu já falei de mais horas de vocês assistirem o que aconteceu com as minhas criaturas aqui do Ark Extinction. Pessoal, estamos chegando na superfície. Vai, Mopinho, mais rápido, brother. Vai, 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 vai. Pessoal, estamos na superfície já. Tem um Trike aqui, ó. Um Triceratops. Deixa eu pedir pra eles matarem já. Perfeito. A Numbers conseguiu matar o Trike. E agora que o bicho pega, pessoal. Porque aqui tem muito, muito, muita criatura corrompida. E aqui é Spawn de Riefery. Então, nós temos que andar bem rápido. E eu preciso ver qual é o Obelisco mais próximo. Ah, Will, mas tinha o Obelisco lá embaixo. Lá embaixo. Pessoal, aquele Obelisco lá é quebrado. E eu não conheço outro ali naquela região. Só conheço aquele lá mesmo, pelo que eu me lembro, né? Acho que o que está mais próximo aqui, ou é o Obelisco do Deserto, do Domo do Deserto, ou o Obelisco do Domo da Neve. Agora eu tenho que tomar cuidado com essa região. Que essa região aqui é bem perigosa. As coisas ainda estão spawnando aqui. Ali tem que ter corrompido. Eu acho que todo mundo veio, pessoal. Eu acho que todo mundo veio. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Eu acho. Espero que todo mundo tenha vindo. Porque é o seguinte. Eu não vou voltar pra buscar. Quem ficou pra trás, infelizmente, vai ficar. Porque eu não vou voltar pra buscar. Na moral. Ali tem que ter o corrompido. O certo seria eu olhar pra onde que eu estou indo. Eu acho que é pra lá, velho. O caminho mais próximo do Obelisco. Ah, não. Tenho algo ali. Então talvez ali seja um. Tá. Então acho que ali é o mais próximo. Eu vou ver daquele lado, então. Vai ser isso. Cadê o Mopinho? Vamos, Mopinho! Pessoal. Nossa, achei duas Reapers ali. Duas Reapers e um Tiranossauro Rex. É agora que a gente vai ver se essa galera realmente é forte. Quem merece ir pro Arque Hope ou não. Se todos morrerem, fazer o quê? Se todos morrerem, eu não tenho culpa. E lá vem o Tiranossauro, pessoal. Vão, 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 vão! Vão todos! Vão todos! Nossa, cara. Tiranossauro Rex morreu com muita facilidade. Juntamente com o Dilo e outras criaturas. E agora a vez da os Reapers. Pessoal! Vai, vai! Três Reapers! Ai, meu Deus! Acabou a bateria bem na hora. Nossa! O Tiranossauro Rex morreu. Só falta... Ei! O quê? Elas estão recuando. As Reapers estão recuando. Vão, 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 vão! Pega ela, Popinho! Pega ela, Popinho! Ai! Meu Deus do céu, cara! O Itaira nos rugiu. Um já foi, um já foi! Caramba, velho! A gente vai conseguir derrotar? Cara! E o Tiranossauro Rex Deck apareceu também. Todos eles conseguiram derrotar a Reaper. Sério! E olha! Foram três Tiranossauros. Um Trike corrompido e duas Reapers. E nenhuma baixa. Teve Dilocossauro no meio também. Se não me engano tem um Ptero sobrevoando aqui também. Olha lá, ó. Ptero corrompido que está sobrevoando. Mas ele está atrás de outro Ptero selvagem. E olha, tem outro Tiranossauro Rex ali. Com um Estego. Vai, 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 senhores! Vai, rápido! Cara! Realmente esse pessoal aqui, cara, não brinque em serviço. Mano do céu! Pessoal, estamos chegando no Obelisco Verde ali. Tem alguns Estegossauros aqui. É hora do jantar deles. Eu espero que nada de mal aconteça. Um Estegossauro já era. Tem vários Escorpiões aqui. Cara, tem muitos Escorpiões realmente. Eu vou pedir para eles atacarem lá. Porque esse vai continuar sendo mais um teste, né? Para essa galera toda. E a princípio eles se deram muito bem, né? Eles mataram todo mundo muito rápido. E finalmente estamos chegando no Obelisco Verde. Que fica no meio da cidade abandonada aqui, né? Nessa cidade central. Aqui, tem um Pteiro Corrompido que está nos atacando novamente. E uma coisa que eu estou percebendo é que até as criaturas mais fracas e mais frágeis estão se dando muito bem. Olha só. O Pteiro Anodote Corrompido já foi destruído também. Criaturas como o Gasbex estão sobrevendo. O meu Macaco que está aqui, a Vida. Ela está por aqui também. Ainda está viva. Ó, acabei de ouvir o barulho do som dela. A Tapejara está bem mal. Não, ela se recuperou. Ela estava mal na luta que ela teve contra o Reaper. Mas já se recuperou. Então, cara. Olha só. Ela inclusive matou um Monoscópios. Cara, realmente eu estou muito feliz. Estou muito satisfeito aí com esses animais aqui. Realmente eles estão se dando muito bem por aqui. E eu estou chegando. Você pode ver que tem já alguns Ictiornis. Tem um Scout que está sobrevoando aqui também. E nós estamos finalmente chegando ao final aqui da nossa caminhada. E eu espero que dê tudo certo. Tem mais um Escorpião aqui. Ele vai atacar. E já vai morrer. Com certeza já vai morrer. Morreu. Nível 15. Uma coisa que eu percebi é que as criaturas aqui estão com um nível muito fraco. Mopinho, vem cá, Senhor. Não pode não. Uma coisa que eu percebi é que as criaturas estão com níveis bem baixos, cara. Geralmente as criaturas aqui no Extinction spawnavam com níveis assim... É... Sei lá. 70, 60, 80. Até às vezes 115, cara. Bom, pessoal. É o seguinte. Todas as criaturas eu já chamei, já pedi para elas irem lá para aquele terminal da cidade. E eu lembrei, cara. Não era no Obelisco, né? Não tem o terminal no Obelisco. Os terminais são esses terminais da cidade. Que inclusive tem também nos domos. E eu esqueci, cara. Eu esqueci. Realmente faz muito tempo que eu não jogo o Arc Extinction. Bom, vamos lá. Então vamos acessar o terminal da cidade. Aqui nós temos a lista de criaturas. Olha só, cara. Quantas criaturas eu tenho para levar. Eu espero que elas apareçam no arco e vou pedir uma forma ou outra. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu vou começar enviando... Deixa eu ver. Eu preciso jogar... Acho que a Lontrinha, né? A Lontra não está aqui, ó. Então eu vou ter que jogar ela no chão também. Senhora. Vai, cadê a Lontra, velho? Mano, a Lontra não está comigo, velho! Ai, mano. Onde está essa Lontra, velho? Ah, mano. Não sei onde está a Lontra. Já era. Ficou para trás. Desculpa. E eu que amo Lontras, né? Então, primeiro de tudo, vou enviar o Gasbags, cara. Claro. Não posso, né? Não posso deixar de enviar o Gasbags. Vou levar o Second John. Vou levar o X, que é o Leão Marsupial. Viagens aqui, a Tapejara. Eu vou levar, porque eu não tenho Tapejara lá. Temos a Numbers. A Coruja. O Malak, que é o Carnotauro. Temos a Pérola. Ah, olha ela aqui. Nossa, maravilha. Ela está aqui. Então, perfeito. Levei. Viagens também aqui, que é o Beelzebufo. Tem aqui o Kings, que é o Enforcer. O Mopinho God. Tem o Salmos. O Salmos, nem lembro quem que é. Acho que é o Yutairanos. Exatamente, é o Yutairanos. Vai, senhor. Não consigo levar ele, sério. Poxa vida. E a Êxodos também. E o Mopinho, por fim. Tá. Eu acho que todas as criaturas foram. Deixa eu fechar aqui. Sim, só sobrou as malinhas delas aqui, que infelizmente não dá pra levar. Então, sobrou essas aqui. Deixa eu já chamar elas pra mais próximo, pro negócio de poder pegar também eles, né? Parar de me seguir aqui, senhores. Vamos lá. Ah, criaturas. Então, tem o Stamina e Peso aqui, que é o Piteiro. Eu vou levar ele. Dragão Espinhoso. Tchau. Também bem-vindo ao Arquihope. Ligando o Donte Viagens também. O Thor John é o lobo. Tá faltando o Primeiro João. Não sei se ele morreu, cara. Deve ter morrido. Senão, eu acabei esquecendo ele no meio. E por fim, temos o Titus, que é o Daidon. E bom, pessoal. Foi isso que aconteceu. Pra ser bem sincero, eu espero... Eu espero realmente que as minhas criaturas estejam no Obelisco quando eu for buscar elas lá no Arquihope. Então, vocês viram que não foi tão grave assim. E claro que nós vamos ver Gasbags, nós vamos ver o Managard. Eu espero que logo, logo o Arquihope adicione lugares pra gente poder pegar Gasbags, pra gente poder pegar Vilona Sor. Porque senão eu vou ter que voltar pra cá pra pegar mais criaturas, né? Pra acasalar a Êxodos, acasalar as Corujas, acasalar o Gasbags. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E é claro, se inscreva no canal se não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Arquihope Survival Evolved. Porque Arquihope Extinction não mais. E que a força esteja com você sempre. É melhor eu parar de dar essas voltas aqui, senão eu vou ficar tonto.